Estamos aqui de Eurictodromeus e olha só o que que tem lá na frente Dois rex gigantescos, estamos aqui no nosso complexo de túneis Tem túnel por toda a parte aqui, vocês podem ver também como é que eu tô aqui de sede e de fome Tô de boa, eita nossa que susto na moral O cara tá cavando aqui do lado, vamos cavar então Vambora, tá na hora de cavar Fazendo o complexo aqui E vamos entrar Pronto, entrando aqui em toda a nossa toca Vou mostrar pra vocês um pouquinho do túnel Vou ter que criar túnel aqui, tô vendo, velho Vamos criar, vambora, vamos cavando Cava, 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 galera Se eu não me engano tem os outros túneis aqui do lado Aqui ó, vamos cavar pro lado Aí os carinhas, e aí pessoal, como é que tá? Fazer a dancinha aqui Vamos seguir eles Eu não sei pra onde Será que a gente cria túnel aqui? Vamos criar Vamos fazer aqui, pessoal, tipo Um outro complexo Na verdade tá cheio de complexo de túnel Aqui tem um pedaço de um túnel até Aqui eles tão cavando muito O pessoal trabalha aqui Vamos lá, vamos cavar pra cá Pronto Beleza, eles tão cavando aqui Deixa eu sair pra fora Porque sair pra dentro não dá, né? Que piada velha Eu vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês Olha só Aqui é onde a gente tem as entradas dos outros túneis É por aqui, ó Aqui Opa, peraí, tô escutando alguma coisa Vou ameaçar, ó É os tiranos para o Rex ali brincando E tá chovendo Ó, tão vindo, velho Ó o amarelinho ali Vamos trollar os Rex? Eu vou passar embaixo Ó, 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 ó Olha isso aqui, ó Opa E aí? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ó os caras indo pra cima do Rex aqui Que isso? Ó o Rex ameaçando Caraca Na nossa frente ainda por cima Calma E o pessoal dando um grito mesmo Tô indo, tô indo Tô indo Vambora, vambora Aí, ele tá entrando aqui Vamos entrar, então Ih, bom Estamos agora no complexo maior Tem até os cristais aqui Tão decorando a casa Olha só que bonito E o Rex tá aqui em cima Tô escutando os passos dele Ó Ih, caraca O cara foi pego Nossa Será que a gente sai aqui? Eu tô achando muito perigoso Eu tô achando muito perigoso Beleza, saí Ó os Rex aqui, véi Eita Caraca Nossa Ó os Rex aqui Ah, caraca O cara tá atrás de mim Não, ele só tá zoando, eu acho Outro Rex passando Tô nervoso Não, derrubaram uma árvore Não, a árvore tá voando Ah, pegou em mim Tô derrubando tudo Destruição em massa Aqui das árvores Os Rictodromeus aqui Tão correndo alucinadamente Olha, tá ameaçando Vou fazer um Um tuneuzinho aqui Pronto Vamos entrar agora Vambora Vamos sair daqui Caraca, velho Que susto Na moral A árvore voou Na minha direção Eu acho melhor A gente pegar Um desses túneis Vamos por aqui Eu não sei pra onde Vai dar na verdade Cara, tem muito túnel Acho que eu vou me perder Ó, tô escutando O passo deles A gente tem que se afastar O máximo possível Falando sério Olha aqui O que eu achei Ó, comi já Vamos descer mais um pouco Ó, tem mais Algumas decorações Aqui Aqui tem um coisinho Que a gente come Beleza Ó, tô cavando Vou cavar aqui Na verdade Vou indo pra cá Aí, vamos cavar Mais um pouco Aí, pronto Agora eu vou sentar aqui Vou dormir Parece que eu faleci, velho Morri Mas tô vivo Morto Tô vivo Morto Tô vivo Tá, parei com isso Que viagem é essa, velho? Olha só Meu toquinho Que bonito A gente tá Num complexo gigantesco De tocas e cavernas E agora Eu tô completamente perdido Oh, chegou um cara aqui Maravilha É minha Vou dançar aqui pra ele Olha E o Hex Tá nervoso lá fora Tá brado Ah, ele tá fazendo A caminha dele Caraca, não joga A terra na minha cara, velho Aí, tá bom Tá bom Tá legal Tá legal Ah, que bonito Aqui, ó Tá bom Bem legal essa casinha, cara Parabéns Muito bonito Obrigado Eu consegui sair aqui Pelo outro lado E parece que chegaram Outros tiranossauros rex E também Megas Eles estão ali, ó Em volta dos tiranossauros Eu acho que estão querendo Pegar a carcaça Olha lá eles, ó E o tamanho daquele Tiranossauro rex vermelho Eita, nossa E os Megas estão ali, ó Ó, ó, ó Ih, parece que tem um Mega Achei que ele tava vindo pra cá Tá, vamos correr Vambora Ali, ó Certeza que o cara vai vir A toda velocidade Deixa eu ver como é que eu tô aqui, ó Fome e sede Tá de boa Ai, caraca Olha o Mega ali, véi Olha o Mega ali Vamos cavar Cavar, cavar, cavar Cavar, cavar, cavar Vamos cavar, vem Beleza Olha, ele tá indo roubar O cara tá tentando furtar A carcaça do outro Ladrão Olha o outro ali Calma, calma Tô indo aí O orictrodomeu Tô contigo Fica tranquilo Ó, parece que tá de boa Ele tá chamando atenção Ai, vai, vai Entra, entra, entra Beleza, entramos Ah, o cara tá zoando só Ele poderia ter atacado a gente, eu acho Realmente Ah, ele deitou Vamos deitar, então Pronto Descansar Como é que eu tô aqui, ó Vamos ver 65 de vida Eu estou Ah, você se alimentou bem Recentemente Então tá de barriga cheia Beleza Tô aqui com 37 de água Preciso tomar água Então Principalmente Eu tô com 46 Subindo agora De conforto Ó, os crescimentos Tá quase um Tudo é macho aqui Beleza Tá de boa Tranquilo A tribo dos azul Aqui, ó Ah, ele tá cavando ali Vamos deixar ele cavando Vamos cavar nós Aqui, ó Beleza Olha só Tem um cristal aqui, ó Comi Comendo cristal Ué, pra onde ele tá indo O cara tá O cara tá cavando de volta Vai, tá indo pra cá, ó Vamos seguir Esse complexo aqui Parece um labirinto Na verdade é bem um labirinto Porque você perde muito Onde é que eu tô? Aí, ó Já consegui me recuperar De boa Vamos indo aqui Eu acho que se eu não me engano Tem até um laguinho Ó O cara mandou ali um grunhido Pra mim Aqui pra ti também, ó Vambora É pra onde? Eu acho que ele tá indo Pro laguinho também Porque se eu não me engano Aqui tem um lago E aí vai dar pra gente Tomar água Ô, tô escutando Um passo aqui em cima Meio perigoso Olha, ele foi pra cá Pra cá Caiu aqui Tô indo, meu amigo Tô indo Ué, pra cá ainda? Olha, tô escutando Os bichos comendo, véi Ai, ai, ai Acho que é pra cá Ó, tô indo Pra vocês verem Como é o labirinto mesmo Eu tô perdido agora Eu achei que tinha um laguinho aqui Caraca, olha a quantidade de túnel Que tem, véi Vou correndo É pra cá Ali tá ele, ó Tô vendo Aí, tô seguindo Consegui alcançar ele, pelo menos Olha isso, véi É aqui? É, eu acho que é aqui Ai, tô escutando o passo Ah, não é possível Que tem um bicho seguindo a gente Ele tá apreensivo Ó, tá subindo Aí, vamos subir então E... Saímos aqui Ok, estamos ao ar livre É pra cá que tem água Cadê? Ali, ó Nossa, tem mesmo Caraca Aí Muito bom Vamos tomar água E tem um bagulho de ninho aqui pra eu cavar Mas tudo bem Então eu vou cavar aqui Vou botar o bem aqui Não, aqui não pode Aqui em cima então Nossa, passou o Mega aqui voando, véi Ai, caraca Que susto Vocês viram o Mega a toda velocidade ali? Como é que eu tô aqui agora? 55 Ok Vamos tomar água Que tem um Mega por aqui, velho Ai, toma Tô escutando o outro Olha o outro passando Tá pra cá Vambora, vambora, vambora Vambora que moiou É pra aqui? Tô indo, tô indo, tô indo Beleza Perfeito Aí, ó E voltamos aqui Dribblemos legal Esses Megas Conseguimos enganá-los E estamos de volta no nosso túnel Maravilhoso Perfeito Vou fazer um túnel por aqui, ó Só pra zoar Capaz pra zoar? Não, galera A gente pode fazer outro complexo de túnel Vou deitar aqui E já era E dormir E bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like, comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês O cara deitou ali também Muito bom E caso vocês queiram mais Oricotodromeu 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 Acho que é assim que se pronuncia Difícil, galera Mas valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui O outro dançando lá atrás também Valeu Valeu O outro dançando lá atrás também